Agora vamos falar de uma conquista emocionante, viu? Porque Gabi Amarantos celebrou e se emocionou com a formatura de sua irmã, Gabriele Amarantos, no curso de administração, viu? A primeira pessoa da família a se formar na faculdade. A cantora compartilhou imagens da colação de grau de Gabriele, né, em suas redes sociais. Bora só ver um trechinho desse exemplo inspirador, que sirva pra todo mundo, veja. E diga o quanto essa pessoa é importante, diga o que eu te amo. O quanto ela te ajudou a chegar até esse momento de vitória. O momento esse não acaba aqui. Ainda temos muitos e muitos outros momentos. Formando e administração também. E com o look africano. Eu não vim de azul, não vim padrão. Eu amo. Hoje é um dia muito especial pra nossa família, porque é a formatura da minha irmã. E ela é a primeira mulher da nossa família a se formar. Tô tentando segurar a emoção, mas eu tô muito emocionada. Ela tá lindíssima, ela tá se formando. E ela conquistou isso. Ela investiu na educação dela, na universidade dela. E a Gabriele já tá pronta, família. E aí, mas imagina o orgulho. Eu fico feliz, eu consegui dar esse orgulho pra minha família, que todos possamos dar. Um orgulho que a educação sempre será o caminho, né? E aí, mas imagina o orgulho que a gente vai fazer.